Olá, Jackas. Voltamos com tudo. É um mito neste dia 1. 17 outra vez. Só é pobre quem quer. E para o pessoal, Jacka está fazendo uma excursão para a Ucrânia com o nosso humano Mamãe Falei. Não vou fazer excursão pra porra nenhuma. Na real, eu vou pra Curitiba, que é como se fosse a Ucrânia Brasileira.